Já estamos de volta com o Bande Cidade ao vivo, uma hora e quarenta e cinco minutos. Bora continuar com informações? O número de crimes passionais em Rio Verde e região tem preocupado a Polícia Civil. Apenas este ano, cinco homicídios foram cometidos dentro do ambiente familiar. O tema é da reportagem do Paulo Vitor Fagundes, com imagens do Adelton Santos e do Alessandro Siqueira. Até lá. Os corpos de Arão Ferreira Lima Jr. e Júlia Espíndola, pai e filha, foram encontrados na casa da família em Goiânia no último sábado. A polícia investiga o caso como um possível homicídio seguido de suicídio. Em Rio Verde, na semana passada, um jovem de 27 anos foi preso suspeito de matar o pai a facadas dentro de casa. As investigações apontaram que o homem sofre de esquizofrenia e que, em um surto, teria cometido o crime. Em Silvânia, um homem de 28 anos foi preso após matar o próprio pai a tiros na fazenda da família por motivos ainda desconhecidos. Casos onde o crime é cometido dentro do ambiente familiar são chamados de crimes passionais ou de familicídio. Nós denominamos como crimes passionais uma vez que envolve relações que geram o crime de homicídio em razão de um ódio, em razão de uma raiva, em razão de uma traição. E isso tem nos preocupado. Nós temos observado que muitos desses homicídios praticados é por falta de intolerância, é por falta de uma conversa, é por falta de alguém entre autor e vítima. Ter intermediado aquela relação e, consequentemente, sanado. Isso tem preocupado sobre a maneira Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, em 2024, dos 21 homicídios em Rio Verde, cinco deles aconteceram dentro de casa, no ambiente familiar, por motivos passionais. Essa psicóloga diz que, mesmo nesses casos de extrema violência, quando o crime é cometido dentro de casa ou no ambiente familiar, a explicação pode estar em alguns fatores. Um dos fatores contribuintes para esses crimes de familicídio é a violência doméstica. Daí nós temos outros fatores, como, por exemplo, as questões psicológicas, as doenças psicológicas. Exemplo, se a pessoa está em um grau de depressão grave, é um fator também. Dentro de, ainda dentro desses fatores contribuintes, tem a questão socioeconômica, né? Então, é um dos fatores contribuintes para com que esse crime, de fato, também aconteça, é a questão financeira. Em outubro, um homem foi preso após matar o cunhado a tiros em uma propriedade rural de Montevideo. As investigações apontaram que uma briga entre os cunhados por uma fazenda, avaliada em mais de 4 milhões de reais e deixada de herança, tenha sido a motivação para o crime. Esta advogada explica que, em casos onde o crime é cometido por dinheiro e para ter acesso à herança, o autor do crime é automaticamente excluído do inventário e pede o direito de receber, sendo considerado indigno. Então, se você faz ali, temos o homicídio, mas se não aconteceu o homicídio, foi apenas uma tentativa, vai ser considerado. Ou ali uma acusação contra aquele autor de herança, que são os crimes contra a honra, então também vai ser considerado indigno. E também a questão de você inibir com algum obstáculo, fazer alguma coisa para que aquele autor de herança, ele não disponha daquele bem da forma que ele queria, de uma forma livre. Se você faz, por exemplo, você coagir, você fazer algo que impeça ele de fazer a sua vontade. Então, todas essas possibilidades, aquela pessoa vai se tornar indigno e ela não vai receber a herança. Um levantamento feito em São Paulo mostrou que, no ano passado, nos casos de feminicídio, 72% das vítimas foram mortas dentro de casa. Em abril do ano passado, a Comissão de Defesa das Mulheres aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para o crime de 30 para 40 anos de reclusão. Hoje, felizmente, o Brasil, referente ao feminicídio, nós temos uma pena um pouco maior e isso tem gerado, sem dúvida nenhuma, uma repressão, uma punição mais acentuada, que esses assassinatos que nós temos observado, sempre eles têm uma qualificadora pelo motivo fútil, não possibilita defesa para a vítima, é em razão, às vezes, de um motivo torpe, repugnante. Então, portanto, há uma pena significativa nos casos de feminicídio, podendo chegar até 40 anos de reclusão e, nos demais casos, pode chegar até 30 anos de reclusão. Obrigado para bem, doutor Danilo Fabiano, Paulo Vítor aí pela reportagem. Lamentavelmente, né? Situações lamentáveis como esse crime que aconteceu na capital, onde pai e filha foram encontrados mortos. A Polícia Federal está investigando esse caso porque envolve aí a família de uma agente da Polícia Federal, né? A mãe dessa criança, esposa desse homem, é agente da Polícia Federal. Bora seguir com o Band Cidade, 99561013. Daqui a pouco tem você na Band. Olha, vou contar para você uma história agora, daquelas que parecem histórias de Goiânia. Um festival em Gurupi, lá no Tocantins, chamou a atenção porque é um torneio de roedores de Pequi. E reuniu diversos degustadores, degustadores, é degustadores mesmo, do fruto. O vencedor foi o jovem Fernando Gonçalves. Nós temos até imagens aí. O Fernando Gonçalves roeu 180 caroços de Pequi em 10 minutos. Esse rapaz aí, 180 caroços de Pequi. Um novo recorde pessoal aí que garantiu a terceira vitória consecutiva no torneio de roedores que acontece lá em Gurupi, no Tocantins. A brincadeira rendeu para o Fernando, R$ 1.500,00 em dinheiro em prêmio, e deixou o público surpreso. Segundo o Fernando, foi uma emoção gigantesca, mas ele não imaginava conseguir alcançar esse recorde tão alto de 180 caroços. Anteriormente, ele já tinha conseguido 108, agora inverteu 0,8 ali, 180 caroços de Pequi comeu o jovem. É? Eu consigo, em 10 minutos, não comer nenhum Pequi. Quero ver se alguém consegue aí, algum outro goiano. Não sou chegado no Pequi, né? Para mim tem passagem livre, não gosto de Pequi. Sou um goiano que não gosta de Pequi. Bora falar de saúde bucal? Para roer esses Pequis aí, ele tinha que ter um dente bom, né? Você tem? Você consegue mastigar o Pequi? Mastigar não, roer o Pequi? Porque hoje o Pequi come assim, roendo. Não consegue? Então está na hora de você ir para a Black Week. A DG Implants tem uma estrutura muito moderna, com equipamentos de última geração, e profissionais altamente preparados para atender você, para te ajudar. A DG Implants vem trazendo aí uma tecnologia avançada e modificações, principalmente da estrutura, deixando ela ainda mais moderna, para poder receber você e você ser cada vez mais bem acolhido. Atendimento humanizado e voltado para você que quer cuidar da sua saúde bucal. O sorriso é uma coisa tão importante, tão séria, e você precisa fazer parte desse momento tão especial que muita gente está vivendo, de mudar realmente a autoestima, de recuperar a alegria. E a DG Implants vai te ajudar. Como, Romulo? Agenda o horário agora no 92499751, 92499751, e no fixo 36210877. Na próxima semana tem a Black Week DG Implants, de 4 a 8 de agosto. Você já pode ir se antecipando e marcando o seu horário. A Black Week vai oferecer para você uma grande oportunidade de voltar a sorrir e de recuperar a autoestima. Black Week DG Implants, de 4 a 8 de novembro. Romulo, por que o Dr. Danilo não está aqui? Porque, graças a Deus, já é um sucesso. A clínica hoje está com a agenda cheia. O Dr. Danilo está atendendo. Teve intervalo de almoço lá de 15, 20 minutos. Já voltou a atender. Porque, graças a Deus, a clínica está muito ativa hoje cirurgias e avaliações por conta dessa grande procura. Pessoas que querem sorrir estão tomando a iniciativa e recuperando a autoestima. Você quer também? Manda um WhatsApp agora. Liga agora no 3V210877. Cuida de você. Seja prioridade. Faça avaliação. Eu tenho que fazer o tratamento? Você faz a avaliação. Aí você decide se vai fazer o tratamento ou não. Mas eu duvido que você não queira fazer o tratamento diante da oportunidade que está vindo aí com a Black Week da DG Implants. Tratamento dentário não é caro. O caro é deixar para depois. Você que está acompanhando o Bande Cidade, daqui a pouco tem a sua paz passando você na Bande 99561013. Daqui a pouco tem a sua mensagem aqui na tela do Bande Cidade. Atenção para você que vai pegar a rodovia neste feriado. As estradas devem estar lotadas e tem que redobrar os cuidados. Principalmente nesse período que tem chuvas fortes e que coloca a vida do motorista a um risco muito grande. Você que é motorista, que está levando aí pessoas, famílias, gente tão importante. E você que está indo passear, muito cuidado. Reportagem do Paulo Vitor Fagundes e imagens do Adelton Santos. Na tela. Com as chuvas que voltaram a ser frequentes nos últimos dias em Rio Verde e região, a PRF tem feito uma série de orientações aos motoristas que trafegam pelas rodovias, com o objetivo de diminuir o número de acidentes. Orientamos que reduza a velocidade durante a chuva, ligue os faróis e evite realizar imobilizações no acostamento da rodovia. E o limpador de parabrisas, que se ele estiver com problema, ele vai prejudicar a visualização pelo condutor através do parabrisas. Recomendamos redobrar a tensão durante a direção, reduzir a velocidade, sempre andar na velocidade recomendada da via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos fatores que mais influenciam em acidentes nas rodovias é a alta velocidade dos condutores. Em apenas um dia, no mês de outubro, mais de 120 infrações foram flagradas pela Polícia Rodoviária Federal. Uma média de uma infração por minuto. Um dos fatores que mais influencia em acidentes de trânsito envolvendo saída de pista, ou capotamento, colisões, por conta da falta de aderência dos pneus, por conta da perda de controle do veículo, está relacionado com a velocidade, com o excesso de velocidade. Inclusive, este mês, realizamos fiscalizações específicas de velocidade, nas quais constatamos, em média, uma infração por minuto de excesso de velocidade. Então, isso aí é preocupante, porque é um índice bem alto, principalmente aqui na BR-060, na qual o condutor excede mais a velocidade pela infraestrutura da pista, e também na BR-452. Antes de pegar a rodovia, o motorista precisa fazer uma checagem geral no veículo. O estado dos pneus, somado com o excesso de velocidade, pode causar um evento chamado aquaplanagem, principalmente em pontos nos quais acumulam água na rodovia. Os sucos do pneu, eles devem estar de acordo com a legislação, com a profundidade mínima, para ser permitido o escoamento dessa água durante a rodagem. Redobrar a atenção na rodovia é sempre a melhor opção, principalmente em feriados, como o do próximo sábado. Neste momento de intenso fluxo, as principais infrações que causam acidentes graves são a ultrapassagem regular, a embriaguez ao volante, a falta de utilização de cinto de segurança e o excesso de velocidade. É muito cuidado, muita atenção, porque a rodovia, ela requer atenção de todas as partes. Não só do motorista não, mas também do passageiro também em alguns momentos, porque é uma distração que você ocasiona ali ao motorista e ele pode provocar ali um acidente e ser grave para todo mundo. Agora, tem uma coisa que não dá para ficar de jeito nenhum, é com veículo sem manutenção para pegar a rodovia. Não olhou pastilha de freio, não olhou pneu, não sabe como é que está ali a água do reservatório, como é que está a água do radiador. Então, como é que você quer pegar a estrada? Pontos mínimos, são os mínimos, né? São aqueles que não tem como ficar. A troca de óleo, ver se o óleo está realmente bom. Pontos princípios, princípios para fazer uma viagem. Aí tem vários outros também que tem que ser levado em conta. Esse não faz manutenção do veículo, você coloca ele na rodovia, é um perigo muito grande. Lá em Mineiros, aconteceu o evento Inova Tech, com inovação e tecnologia e projetos envolvidos por alunos, professores e parceiros. São diversas iniciativas que exploram o uso da robótica, a realidade virtual e também a impressão 3D. E pode destacar ainda mais o potencial de jovens para os desafios do mercado de trabalho. A reportagem você vê agora, na tela do Bande Cidade. Estamos na Escola do Futuro, Raul Brandão de Castro, Onde acontece essa amostra de inovação e tecnologia. Este evento não apenas apresenta projetos inovadores, Mas também reforça o compromisso da escola em preparar jovens para os desafios do mercado de trabalho moderno. O futuro já chegou, né? Então esses meninos estão participando de algo inédito, né? E esse desenvolvimento tecnológico, ele vai avançar a cada dia, pelo que nós estamos vendo, Cada ano que passa a tecnologia, ela avança de uma forma absurda. Já o senhor Wilson destaca a importância de um equipamento, desenvolvido com inteligência, Que imprime em 3D, sem a necessidade do manuseio humano. Atrás disso tudo que a gente está vendo aqui, dessa impressão, tem a cabeça, né? A cabeça de obra, né? Que agora nós não formamos mais mão de obra, nós colaboramos com a produção da cabeça de obra, Que são os nossos alunos, nossos estudantes, nossos técnicos, Que eles vieram aqui, colocaram isso tudo no computador e trouxeram para o equipamento. Enquanto alguns visitantes experimentam o óculos virtual, Os alunos da Escola do Futuro estão criando esse tipo de equipamento. É um óculos bastante conhecido, mas sempre algo inovador. E para mim realizar esse projeto, eu usei um aplicativo, Que eu esqueci agora o nome do aplicativo, mas eu usei as medidas de todos os lados, Mandando para a impressora 3D e imprimir esse projeto. Para ver objetos virtuais, tipo, eu vou ver o objeto, só que eu vou estar com o óculos, Aí ele vai estar assim, né? Ele é... O dele não é igual o meu, o dele é de realidade aumentada. Ele vai colocar o telefone, vai ver jogos, tipo, a gente vai estar aqui, Só que vai parecer que a gente está no jogo, lá mesmo, tipo na montanha russa. A gente está aqui, só que vai parecer que a gente está na montanha russa, de verdade. A primeira amostra em Novitec, ela veio com o objetivo de mostrar à Escola do Futuro, O que ela tem aqui, todo o processo de inovação e tecnologia para a comunidade mineirense. Pensamos primeiro mostrar para os alunos que estão em outras escolas estaduais, Que estão realmente no terceiro ano e também no nono ano do ensino fundamental, Para que eles possam vir e conhecer o que a escola tem a oferecer. É, que bom, que bom. Parabéns aí por essa iniciativa. A tecnologia, ela vai acompanhando aí o avanço do ensino também. O ensino, ele pode ser muito bem acrescido com a tecnologia. Só que precisa ser monitorado, ser acompanhado e ser com a ajuda dos professores. E acho que o projeto Escola do Futuro já prevê isso, né? É saber utilizar bem as ferramentas da tecnologia para que possa ter realmente a utilidade necessária No avanço tecnológico e no avanço do aprendizado também daquele estudante. Isso é fundamental. Em Mineiros, olha só o que aconteceu. Uma mulher foi pega saindo de uma casa cheia de sacolas E disse que era o pagamento por um programa sexual, que ela não recebeu. Mas, a surpresa, os itens nem eram do contratante, e sim de uma outra pessoa. Adivinha onde foi o final dessa história? Na delegacia. Cláudia Silva, traz os detalhes para a gente deste caso aí, Mineiros. Boa tarde pra você. E olha só que história, hein? Essa mulher resolveu fazer essas compras do mês, mas sem passar pelo caixa. A suspeita, ela foi flagrada pela polícia militar saindo de uma residência cheia de sacolas de mercado. E sabe qual foi a justificativa dela? Segundo a própria, foi um acerto de contas com o dono da casa, que não teria pagado o programa combinado. Como compensação, ela achou justo levar tudo que encontrou pela frente. Mas, o que ela não esperava é que os itens eram pertencentes a uma outra pessoa. A polícia foi chamada, avistou essa mulher saindo da residência, carregando essas sacolas de mercado. E ao perceber a presença da viatura, a mulher ainda tentou descartar esses itens. E durante a abordagem, a suspeita relatou que teria retirado esses produtos da casa, após um desacordo com a vítima, que segundo ela, não teria efetuado o pagamento de um programa sexual combinado. Como compensação, ela decidiu levar esses mantimentos e os objetos do local. Após a averiguação, a equipe da PM constatou que os itens furtados pertenciam sim a essa terceira pessoa. E que não tinha nada a ver com o assunto. A mulher, ela recebeu voz de prisão pelo furto, foi encaminhada à delegacia de polícia civil. E agora, está sem o dinheiro do programa e ainda acabou sendo presa. Volto com você. Obrigado, Cláudia, pelas informações aí direto de Mineiros, trazendo os detalhes para a gente. É sem noção dessa, né? Essa é sem noção. O que uma pessoa dessa pensa? Não sei nem dizer, né? Não pensa. Bora para você na Band, 99561013. A participação do telespectador aqui na tela. Bora ver o que o pessoal está mandando para a gente. Bora para você na Band. Olha aqui, já tem a mensagem do Gilvan. Romulo, busca aqui uma raquete para matar esse mosquito. Gilvan Cruz do Chaveiro Maranata, no bairro Primavera. Hashtag Bando Cidade Interior. Ô, Gilvan, vou precisar, viu? Vou aí buscar essa raquete aí. Aliás, ela de casa sumiu, porque nesse tempo do calor agora, o mosquito tinha sumido. Qualquer lugar que estava quente, nem aparecia mosquito lá em casa. Agora que começou o período chuvoso, os mosquitos voltaram. É, lamentavelmente. Soca, pernilongo. Obrigado, viu, Gilvan? Um abraço para você. Olá, Romulo. Manda um abraço para a sua fã, Anitta. Adora te assistir todos os dias. Ela entrega panfleto e já entregou para você. Sim, lembro perfeitamente dela. E, inclusive, vou até falar um dos lugares que eu encontrei por lá. Inclusive, acho que foi o último. Ali próximo ao Clube Campestre, no semáforo. Ela estava entregando o panfleto, se não me engano, do Costa Tacadão. Vou até falar o nome da empresa. Acho que era esse mesmo o panfleto que eu estava entregando. Mas dela, eu lembro, foi lá perto do Campestre. Não foi, Anitta? Um abraço para você. Deus abençoe. Muita saúde. Paz. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Viu, Anitta? Deus abençoe você. Roberto mandou. Aconteceu hoje. Roberto está lá na Fazenda assistindo a gente e mandou. Olha lá. É o vídeo daquele fenômeno que a gente falou agora há pouco. Olha lá que legal. Olha que cena linda. Bacana demais, né? É maravilhoso. Isso é a natureza. É Deus. É perfeito. Coisa linda de se ver. Obrigado, Roberto. Um abraço para todos aí da Fazenda. Eliane. Romo, é muito bom ter você em casa depois do almoço. Você é muito engraçado. Oi, Eliane. Tudo bem? Obrigado, Eliane. Obrigado você e toda a família. Obrigado pela audiência. É? Não é engraçado nada. Eu sou... Eu não acho, não. Obrigado, Eliane. Deus abençoe você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. A gente tenta dar uma quebrada, às vezes, num tema mais pesado, né? Tem muita notícia pesada. A gente tenta dar uma aliviada de vez em quando. Um abraço para vocês. Felicidades. Viu, Eliane? Deus abençoe a toda a família aí. Quando eu ainda sonhava em jogar futebol profissionalmente. Maio de 2015. Semana de teste lá no Goiás. Ei, saudade. Mas cadê o cara aí? Esse aqui? Ah, nessa época aí eu estava por lá. Só que como repórter. Nossa, mas eu estou velho mesmo, hein? Pixe Maria. Eu já tinha sete anos de profissão. E o cara estava lá, tentando ser jogador de bola. Olha a cara desse menino. A cara de quem afrontava, que é custoso. Que o menino estava com o amiguinho, estava lá com a bolacha. Ele pegava a bolacha, estava correndo. Pegava duas bolachas no pacote e dava o resto para ele. Faltava aula para jogar bola. Tá certo. É. Faz parte. Pastora Gil. Olá, manda um alô aqui para Perobeira, em Mineiros. Alô, pastora. Deus abençoe vocês aí na Perobeira, em Mineiros. Tudo de bom para todo mundo. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Um beijo para todos os mineiros. Parabéns aí pelo aniversário da cidade. Hoje, 86 anos. Feriado, né? Aniversário da cidade, feriado. Deus abençoe a todo mundo aí na cidade de Mineiros. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Boa tarde, meu amigo. A palavra de Deus se cumprindo. Onde diz que veríamos sinais no céu. É a Rita de Cássia. Oi, Rita. Obrigado. Obrigado pela sua participação, viu? Tudo de bom. Verdade, Rita. Está cada vez mais próximo, né? A Glaucia. O sol, neste momento, está em Rio Verde. A Glaucia também fez um vídeo ali, ó. O pessoal registrando esse momento aí, desse fenômeno que está acontecendo aí. Chama Halo. Né? Halo. É. Está acontecendo aqui no Estadão de Goiás agora. Não sei se é, deve ser no Brasil inteiro, né? Foto final para a Pouso Pista de Rio Verde. Fábio Campos. Olha que bacana. Linda foto. Muito bonita. Muito bonita. Essa aqui é a região ali do Campestre, né? Solário do Agreste. Aquela região ali, acredito eu, né? Abraço, Fábio. Obrigado pela sua participação, viu? Tudo de bom aí. Abraço para toda a família. Obrigado pela audiência. Boa tarde, Romulo. Sou a Josefa, do Portal dos IPs 2. Manda um abraço para a minha filha e para o meu neto Samuel. Para o Isaac, para o Brian e para o Noah. E para o Diego. Deus é fiel. Com certeza, Josefa. Deus abençoe você e sua família. Obrigado a todos aí do Portal dos IPs 2. Pela audiência e pelo carinho. Nós vamos para o intervalo rapidinho. E depois do intervalo a gente volta com mais informações. Daqui a pouco tem mais você na Band. 2 horas e 9 minutos. Abraço para todos os torcedores do Botafogo. E torcedores do Atlético Mineiro. Vamos fazer a final da Libertadores da América, hein? E hoje nós vamos saber se a final da Copa Sul-Americana também vai ser brasileira. Cruzeiro ontem passou pelo Lanús da Argentina. E se o Racing passar hoje, quebra esse poder do Brasil. Vai para a final com o Cruzeiro. Agora, caso contrário, se o Corinthians passar, vamos para as duas competições internacionais que o futebol sul-americano disputa. Libertadores e Copa Sul-Americana. Com dois brasileiros disputando cada final. Cruzeiro e Corinthians numa. Atlético Mineiro e Botafogo em outra. Bacana, hein? E o futebol mineiro forte. Tem o finalista já garantido na Libertadores e o finalista já garantido na Sul-Americana. A força do futebol mineiro voltando ativa com o Cruzeiro reagindo, ressurgindo para o futebol nacional. Parabéns aí a todos os torcedores do Cruzeiro, do Atlético Mineiro que está na final da Libertadores, dos torcedores do Botafogo que está também na final e do Corinthians que hoje também acho que vai garantir vaga na Copa Sul-Americana. Acho que nos pênaltis, nos pênaltis, acho que vai dar, Tobias, nos pênaltis, o Hugo vai salvar o Corinthians e vai levar o time para a final da Sul-Americana. Não queria, mas vai. Olho no olho, depois do intervalo eu volto. Até já.